Salve Maria! Amados irmãos, bom dia! Com muita alegria começamos esta quarta-feira com a nossa novena Maria Passa na Frente. Esse é um momento muito especial aqui na Rede Vida, em que nos colocamos sob a proteção do manto de Maria e de Jesus. Vamos apresentar com carinho a nossa mãe, as nossas preces. E hoje no nosso programa vamos fazer uma oração pelos casais que desejam ter filhos. Os filhos são uma bênção e tantas pessoas se sentem às vezes tristes porque não conseguem ter filhos, mas lembremos de Santa Isabel que mesmo na velhice se tornou mãe por graça de Deus. Lembremos que Deus age no meio de nós. Hoje pedimos, Maria, passa à frente da nossa família. Nosso Senhor Jesus, ainda criança, segura a mão da Santíssima Virgem Maria e a outra mão ela oferece para nós. Assim, comecemos unidos a Jesus através de Maria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente da minha família. Maria, passa à frente para que minha família seja de Deus. Maria, passa à frente para que o amor seja a lei em nossa casa. Maria, passa à frente para que nossos anjos da guarda nos protejam, para que nossa comunicação seja perfeita e nossos relacionamentos agradáveis aos olhos do Pai. Maria, passa à frente para que minha família seja um celeiro de santas vocações, para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e a sociedade. Maria, passa à frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa à frente para que não exista amargura e egoísmo em nossa casa. Maria, passa à frente para que não haja em nossas famílias lugar para frieza, falta de diálogo e indiferença. Maria, passa à frente para que sejamos poupados de toda a violência e maldade. Maria, passa à frente para que os laços familiares que nos unem sejam estreitados. Maria, passa à frente para que nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário de vida. Maria, passa à frente para que não morramos antes da graça da conversão e sem antes vermos a salvação dos nossos. Maria, passa à frente para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor Jesus e a mais ninguém. Doce Mãe, passa à frente. E agora, vamos rezar assim. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, amados irmãos, vamos ouvir atentamente a Santa Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram. João Batista nos mandou a ti para perguntar. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu. Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, João e Jesus. João tinha seus discípulos. Jesus também. Quando João pede para que os seus discípulos se encaminhem até Jesus, nós temos aqui, teologicamente, o encontro do Antigo com o Novo. João simbolizava o Antigo Testamento. E aqueles antigos vão ver o que acontece com a vinda do Messias. Quando eles perguntam a Jesus, Jesus responde com as obras. O Antigo agora vê que o Messias chegou. Os cegos vêm. Os coxos andam. Os leprosos estão curados. Os mortos ressuscitam. A boa nova é anunciada. Meus irmãos, também nós devemos nos alegrar. A salvação chegou para nós. Nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor e que também nos preparamos para o Natal. Hoje pedimos. Vinde, Senhor Jesus. E agora nós vamos rezar por três intenções. Todas as intenções que chegam a nós estão em nossos corações, mas três serão lidas publicamente. Que Deus abençoe cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então pegar três intenções. A primeira veio do Rio de Janeiro, capital, Fátima Pires, que agradece pelo dom da vida, o aniversário. Pede saúde para ela, proteção para a família e também por todos os que passam momentos difíceis pelo fim da pandemia. Amém, Fátima. E que Maria, a Virgem de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, te proteja. Aline Vasconcelos, de Canoas, Rio Grande do Sul, pede pela alma do tio Ladislau Dornelis, que entrou nos céus e também reza por Marley e família. Nossos sentimentos, Aline. Vamos rezar pela sua intenção e pelas almas do purgatório. E a próxima pessoa que escreveu é Jean César Palhota, de Birigui, que pede por todos que estão passando pela crise, que perderam seus negócios e que consigam recomeçar. Amém, Jean. Vamos rezar. Essas são algumas intenções, todas elas trazemos no coração. E a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. Missas, santos terços, novenas e programas voltados para toda a família fazem com que a fé seja fortalecida. E por isso, pedimos que você nos ajude nessa missão de evangelizar. Faça parte do projeto Juntos pela Vida. É possível agora mesmo. Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code e depois clicar no link que vai aparecer no seu aparelho. A sua contribuição terá sempre a nossa gratidão. Sua generosidade irá ajudar a salvar vidas. Obrigado pelo seu sim e pelo seu gesto de amor. E meus amados irmãos, nossa família é a igreja doméstica. A igreja ensina que é no colo dos pais que a criança precisa ser apresentada para as coisas de Deus. A Rede Vida quer te ajudar nessa tarefa. Por isso, basta acessar o site pelavida.redevida.com.br barra materiais e todo o conteúdo gratuito está à sua disposição. E chegou o momento do Magnificat. Momento muito aguardado aqui na nossa novena. Maria passa na frente. Um cântico que é entoado por Nossa Senhora, agora também por nós é repetido. Com fé, com amor, com gratidão. Vamos juntos com Maria agradecer ao Deus da vida e depois rezaremos uma ave Maria e um glória ao Pai pela sua intenção de hoje. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria e um Glória ao Pai pela sua intenção deste dia. Juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da gloriosa, sempre amorosa Virgem Maria, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, terminamos a nossa novena Maria Passa na Frente, mas nós rezaremos com a graça de Deus o Santo Terço ao vivo às seis da tarde. Envie suas intenções através do site que está aparecendo na tela. Também convido você a nos seguir pelas mídias sociais e interagir conosco. Arroba Padre Lúcio Sesquim e arroba Rede Vida. Deus lhe abençoe. Um ótimo dia. Salve Maria. 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 Legenda Adriana Zanotto